De polícia, a gente muda pra política, gente, porque a partir desta sexta-feira, as ruas de Três Lagoas e as redes sociais serão palco da propaganda eleitoral para as eleições municipais deste ano, que ocorrerão no dia 6 de outubro. Os quatro candidatos a prefeito e os 163 candidatos a vereador da cidade terão a oportunidade de apresentar suas propostas e conquistar a preferência dos eleitores com 15 vagas na disputa no Legislativo Municipal, a competição promete ser acirrada. A partir de agora, vai ser muito comum os moradores se depararem com situações como esta, de candidatos indo de porta em porta, batendo palma em busca de votos, na tentativa de convencer os eleitores de que eles têm as melhores propostas. A partir de agora, eleitores poderão conhecer as propostas dos candidatos que concorrem à Prefeitura e à Câmara Municipal. As eleições estão marcadas para o dia 6 de outubro. As tradicionais caminhadas, passeatas e carreatas estão liberadas das oitas 22 horas até a véspera do pleito, mas com a condição de que as autoridades de segurança sejam notificadas com pelo menos 24 horas de antecedência. É importante que esses eventos não perturbem o sossego público, evitando o uso excessivo de fogos de artifício ou outros instrumentos sonoros. Apesar de ser importante ouvir a proposta dos candidatos, tem eleitores que não querem nem saber de receber candidato na porta de casa. É o caso da dona Maria Educarmo Melo. Votar nem receber candidato, não. Por quê? Eu não, um papo furado. Só lembra da gente na eleição. Vai nem abrir o portão, então? Eu não. Vou não, minha filha. Neste ano, os eleitores devem se preparar para as novas regras da propaganda eleitoral. Entre as principais mudanças está a proibição de deepfakes, que são vídeos ou fotos alteradas digitalmente, para aparecerem reais. Além disso, qualquer conteúdo que utilize inteligência artificial deverá incluir um aviso claro, tanto no início de peça de áudio, quanto nos materiais audiovisuais, como o uso de marca d'água ou outras formas de sinalização. Essa medida foi determinada pela Resolução 23.732 do Tribunal Superior Eleitoral. A ética na propaganda também é uma prioridade. Está vedada a divulgação de informações falsas ou preconceituosas, bem como qualquer conteúdo que possa ser considerado ofensivo ou discriminatório. A distribuição de brindes aos eleitores, como bonés, chaveiros ou camisetas, também continua proibida. Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto e se estenderá até o dia 3 de outubro. A propaganda nas ruas, por sua vez, segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores, como a proibição de outdoor, telemarketing, showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica.